Oferecimento Exit Lag, se você está com problemas de ping nos seus jogos online, acesse o primeiro link da descrição. Fala rapaz, o que que eu falo é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só pessoal, a Microsoft revelou os preços oficiais dos seus aparelhos aqui no Brasil. O Xbox Series X e o Xbox Series S já tem preço oficial e a gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Só peço pra vocês clicarem no like e se inscreverem aqui embaixo, que é muito importante. Temos isso aqui todos os dias da semana. Pois muito bem galera, olha só mano, eu estou fazendo esse vídeo meio no formato diferente, porque já são quase 11 da noite, que foi mais ou menos o horário que saiu essa informação. E aí deu mó preguiça de ligar a câmera e tudo mais, eu também estou com a luz zoada no quarto, só preferi fazer neste formato aqui só pra vocês me ouvirem. Então vamos às informações, olha só, o Xbox Series X chega aqui no Brasil por R$4.999, ou seja, R$5.000, o exato mesmo preço do Playstation 5. De cara, eu já posso falar pra vocês que isso é uma coisa impressionante, né, porque a gente vai ter exatamente o preço igual lá fora e aqui no Brasil. Tanto do Xbox Series X quanto do PS5, ou seja, a gente vai ter de fato aí um embate pesado, cara, porque é realmente o mesmo preço, você vai ter que decidir qual você quer. É claro, isso no preço base, pode ter lojas que vão vender o Play 5 mais caro, pode ter lojas que vão vender o Xbox mais caro. Mas assim, no início da geração, no comecinho aí, nos primeiros meses, será o preço padrão que a gente vai encontrar. E lá fora o Series X e o PS5 custam R$499, a única diferença é que foi acrescentado mais o 9, né, pra arrebentar com o nosso bolso. Mas isso daí já era uma coisa que a gente já imaginava, porém eu fiquei bem impressionado com o valor, porque a gente sabe que minimamente falando, né, o Series X é mais poderoso que o PS5. Mas como eu falei, a diferença é bem mínima e o preço é exatamente igual. E é aquela coisa, né, mano, 5 pau é caro pra cacete, ninguém tem esse dinheiro pra tirar do bolso pra comprar a porra de um console assim. É a minoria da minoria dos 1% da minoria, entendeu? Então pra gente, assim, do mundo real, né, do Brasil brasileiro, vai ter que esperar um bom tempo até esse console abaixar o preço e a gente conseguir ter um valor mais acessível mais pra frente. Por outro lado, temos também o Xbox Series S. Esse sim, chega com preço muito mais atrativo. No caso, está custando R$2.999, ou seja, R$3.000. O que é muito interessante também, é que o console está chegando pelo mesmo preço do Nintendo Switch aqui no Brasil. Então, tecnicamente, pra nós, a geração está começando agora. Nintendo Switch, Xbox Series X e PS5. E como de costume também, a gente sabe que o preço pode ir diminuindo conforme o tempo. Pra quem ainda não está ligado quais são as especificações concretas do Series X e do Series X, tem vídeo aqui no meu canal já comentando sobre elas. Então é importante você dar uma procurada e saber exatamente qual a diferença de um pro outro. Só que tem um ponto que é muito importante a gente comentar. Eu acabei de citar aí a questão da geração, Nintendo Switch e tudo mais. Porém, o Switch, ele já está aí há três anos. A nova geração, de fato, se inicia com o lançamento dos dois aparelhos. O Series e o PS5. O Series S, ele é bem inferior na questão do hardware, diferente do PlayStation 5 ao Digital Edition, que não muda nada do hardware. Apenas a questão do leitor de disco que o console não possui. E com o Series X custando 3 mil reais, no caso 1.500 pau de diferença de um PS5 mais barato, você claramente tem um indulto, né? As pessoas vão se sentir induzidas e ir para o Xbox primeiro. Isso é um fato, galera. Isso pode mudar a geração. Lembrando que, no dia de ontem, a Microsoft simplesmente comprou a Bethesda, tá ligado? Uma das maiores desenvolvedoras de jogos da atualidade. Então, a Microsoft está com uma bomba monstruosa na questão dos preços. E eles mandaram muito bem no Series X, chegando exatamente o mesmo preço do PS5, tanto lá fora quanto aqui. E o Series S sendo muito mais atrativo para a gente. Apesar de 3 mil reais continuar sendo um absurdo de caro, é muito mais atrativo do que 4.500 ou 5 mil reais. A pré-venda dos dois consoles já acontece hoje, no dia 22. Infelizmente, o Brasil não está na lista de países que farão parte da pré-venda, tá bom? Que é uma verdadeira lástima, né? Porque muita gente poderia estar adquirindo aí o Series S com preço bem camarada por agora. E conseguindo iniciar a geração com o pé, assim, morno, tá ligado? De uma forma mais sutil. Porque, simplesmente, o Series S roda todos os games da próxima geração. E isso, por si só, já é uma tacada muito boa para a Xbox, né? Para o Microsoft. E, possivelmente, se isso daqui der muito certo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a questão do Series S vender bastante, até mais do que o Series X, até mesmo ali num pareado, ou mais do que o próprio PS5, eu tenho quase certeza de que a Sony vai optar pela mesma ideia. Em lançar um hardware inferior ao PS5 e mais barato, e que rode todos os games de uma forma padrão. Só uma curiosidade também que eu estava pensando, na geração passada, né, na que a gente ainda está, para falar a verdade, nós tivemos um upgrade dos aparelhos no Xbox One X, o PlayStation 4 Pro. E nessa, a gente está iniciando com o aparelho top, né, o aparelho padrão e o aparelho inferior. A situação simplesmente se inverteu, cara, o que é bem interessante de se analisar. Só nos resta mesmo a gente saber como é que vai ser essa geração, como é que eles vão vender, como é que vai ser as vendas, né, dos softwares, dos hardwares. E, para mim, essa geração vai ser tão disputada, tão da hora, como foi a geração do PS3, 360 e Nintendo Wii. Onde todas as plataformas venderam muito bem. O Wii, PS3, 360, que dava para vender mais esses dois consoles, para falar a verdade, já que a Nintendo, de certa forma, venceu aquela geração. E agora, a Microsoft está ali na casa dos 50 milhões, o Switch, né, que ainda teve o Wii U no meio, então a gente não sabe muito bem o valor concreto da parada. E o PS4 com mais de 110 milhões de vendas, que foi um sucesso absoluto. Então, para mim, eu estou realmente muito empolgado com essa nova geração, e eu quero ver, realmente, a treta comendo solta de uma forma pacífica, vai, vamos dizer. Mas agora eu quero saber de vocês, mano, o que vocês acham da situação? O que vocês acharam do preço do Xbox Series X e do Series S? Deixe aqui nos comentários que é importante saber a opinião de todos vocês. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, não esqueça, clica aqui no like, se inscreva aqui no canal, temos vídeos assim todos os dias da semana aqui. Muita informação da Adulting Games, qualquer notícia bombástica, qualquer coisa importante, eu sempre estou trazendo aqui. Beleza? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e fui!